O prefeito do interior do Rio Grande do Norte, da cidade de João Dias, o Marcelo, hoje é executado, brutalmente executado, ao lado do pai. Os dois foram mortos. Detalhe, esse prefeito aqui, ele é candidato à reeleição. Nós sabemos que disputa política, principalmente no interior de alguns estados, é ferrenha, é perigosa. Pô, quantos candidatos já morreram disputando determinadas vagas? Inúmeros. Olha ali o carro em que o prefeito e o pai estavam, a área secada e tal, uma caminhonete, uma Mitsubishi e tal. Os dois estavam no carro quando sofreram esse atentado, quando foram executados na realidade. Veja, polícia civil, carro do IML, ou seja, uma cena comum, infelizmente, quando falamos desse tipo de crime. Cadê a Juliane Barreto, já com a novidade, se é que há alguma novidade em relação à investigação desse crime, um crime brutal que chama a atenção do país inteiro, não tem como pensar diferente. Já há alguma linha aí investigativa que dê para a gente divulgar alguma coisa ou ainda não, Juliane? Uma ótima noite a você, bem-vinda aqui ao Brasil Gente. Oi, Joel, boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando a gente. A polícia ainda não divulgou qual a possível motivação para esse crime. O prefeito de João Dias foi assassinado no final da manhã, junto com o pai dele, no município, eles estavam fazendo uma atividade de campanha, já que ele era candidato à reeleição na cidade, ele estava visitando eleitores com o pai quando foi assassinado. O pai, ele morreu na hora, ele recebeu um tiro na cabeça, e o prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira, ainda chegou a ser socorrido para o hospital de Catolé do Rochaná, Paraíba, mas não resistiu. O município de João Dias fica a 350 quilômetros da capital, na região oeste, quase divisa com o estado da Paraíba, por isso ele foi socorrido para um hospital da Paraíba. Hoje à tarde, um carro foi encontrado incendiado na zona rural de João Dias, e a polícia acredita que pode ter sido um veículo utilizado na fuga pelos criminosos, mas o carro ainda vai ser periciado para se ter certeza dessa ligação com o crime. A Secretaria de Segurança divulgou que a investigação está ocorrendo em sigilo, o objetivo agora é prender rapidamente os criminosos, mas que não iria divulgar detalhes de como o crime ocorreu e como está essa investigação no momento. Esse assassinato do atual prefeito de João Dias, há quase um mês, há pouco mais de um mês das eleições, e um prefeito que era candidato à reeleição. Inclusive, a eleição desse prefeito de João Dias aconteceu cercada de polêmicas. Logo após ser eleito, em 2020, ele chegou a renunciar à prefeitura, e mais ou menos um ano depois pediu na Justiça para voltar, alegando que na época renunciou ao cargo porque estava sofrendo extorsão e ameaça da família da vice-prefeita na época. Ele chegou a afirmar à polícia que sofreu ameaça de morte para que deixasse que ela assumisse o cargo. Na época, virou investigação e a vice-prefeita foi afastada, também candidata à reeleição. Eu volto com você no estúdio. É, então é uma linha ser investigada, não quer dizer que seja, mas é uma linha importante, não quer dizer que tenha ligação direta com o crime, mas nós sabemos como é que são essas investigações. A polícia pega vários pontos envolvendo ali desavenças, desacordos, problemas e investiga. É uma linha que certamente já está sendo investigada pela polícia aí do Rio Grande do Norte, mas é um caso que, pô, chama mais do que atenção. É um escândalo, né? Mais um político morto no Brasil, prestes a disputar mais uma vaga, ou prestes a disputar a reeleição. Ele que vinha disputando a reeleição. E não sei... Você tem informação de como que ele estava nas pesquisas? Isso é importante também. Você estava liderando, você estava abaixo e tal. Nós sabemos disso ou não? Oi, Joel. Não, exatamente como ele estava nas pesquisas, não tem essa informação agora. Ele era o prefeito, ia tentar a reeleição pelo Partido União Brasil. Tá bom então, Juliane. Muito obrigado. Bom, é aguardar um pouco mais, para a gente saber o primeiro desdobramento em cima dessa investigação.